De equilíbrio marquitetónico do quadro, inspirador da pintura moderna, é o caso dos contornos deformados de objeto e das deformações perspectivísticas, das perspectivas incorrébidas, sobretudo nas doutoras das mortas, e é o caso ainda da manipulação das distâncias relativas e da disposição dos elementos da paisagem real nas centricos do ar, e isto tudo para melhor destacar a sensação da deflagração dinâmica da montanha, a sensação da natureza menos poada. Em resumo, tomada não no sentido espacial, de plano visual afastado, mas de dimensão ontológica e estruturante da natureza, da dimensão do dar-se ou do deflagrar do oceano, a profundidade tornou-se, com o Cezanne, o primeiro plano do quadro, a nova visibilidade conquistada da pintura. Nas palavras do professor Tomás Maia, a natureza no seu tom, a ecfusis, passou para o primeiro plano, literalmente, da tela de Cezanne. O que significa, uma vez mais, que se trata de pintar não visível, esta ou aquela coisa visível, mas, através das coisas pintadas, a própria visibilidade do visível. Fazer visível essa visibilidade.